Obrigada, vocês estão de maravilha, vocês estão de paz, vocês estão de paz, vocês estão de paz, só pra vocês. Muito obrigada, vocês estão de paz, vocês estão de paz, no ritmo. Não custa insolidão, o Cristo é Deus em cada mão. Na fai, meu bloco, nós só precisamos de aquele sai. Na frente, sim, eu levo a história de um amor, do amor que se perdeu. No carnaval, lá vai meu outro lado, ou eu também, mais uma vez, sem ter fim. No sábado, abrigo, segundo e terça-feira, e quarta-feira vem o homem inteiro, é todo assim. Por isso, quando eu passar, a palavra está longe. A palavra que soube, trazendo lágrimas de olhar, merece uma verdade. Que tem forças pra não dar, tão grande é minha boa, é de passar, de fornoçar. Não custa insolidão, o Cristo é Deus em cada mão. Na fai, meu bloco, faz só desse jeito, é que ele sai. Na frente, sim, eu levo a história de um amor, do amor que se perdeu. Não custa insolidão, não custa insolidão, não custa insolidão. Segundo e terça-feira, e quarta-feira vem o homem inteiro, é todo assim. Por isso, quando eu passar, a palavra está longe. A palavra que soube, trazendo lágrimas de olhar, merece uma verdade. Quem tem forças pra cantar, não perdeu a minha boa, é de passar, de fornoçar. Por isso, só, lá vai, eu bloco, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ai, ai, ai